Paisagem gelada e se esquentar não é questão de conforto, por aqui é necessidade. Nas ruas, pessoas agasalhadas fazem parte de uma cena comum. E com todo esse frio, muita gente recorre a aquecedores elétricos e lareiras para esquentar os ambientes. Mas e por que não fazer isso com estilo? Estas estufas feitas em cerâmica refratária cumprem exatamente com esta função. A técnica de construção foi trazida da Áustria e vem passando de geração para geração na família Orvat, que há pelo menos 30 anos confecciona as estufas que funcionam a lenha. O pai trouxe a técnica de lá, me ensinou, aí eu terminei fazendo as estufas, meu filho gostou e já seguiu fazendo também. E hoje até a minha neta se sensibilizou com a técnica e gostou, está começando a fazer também. Agora, qual é a vantagem de ter uma estufa dessas em casa? É o que você está vendo, a casa bem aquecida. E elas aquecem sem ressecar o ar, além de economizar lenha. Também embelezam o ambiente e trazem conforto. A técnica de construção é artesanal. Cada placa de cerâmica é feita à mão em moldes de gesso como este. São queimadas uma a uma, pintadas e depois montadas, formando as estufas. Guilherme passou um ano na Áustria aperfeiçoando a confecção. É uma troca por irradiação de calor, não por choque térmico como a lareira. E seca o ambiente sem secar o ar, que é muito importante. A pessoa fica confortável dentro de casa com o ambiente seco, sem mofo, sem umidade. Isso é uma grande vantagem hoje nos nossos dias aqui no sul. E o sucesso é tanto que a produção não para nem durante o verão. Eles comercializam para todo o estado e outras cidades do Brasil. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto